Bom, você pode conhecer isso. E também pode ter escutado isso. E que aquilo inspirou a fazer isso. E que lá na Inglaterra rolava isso. E daí em diante essa pedra já rolou e muito. Mas o que você pode não saber ainda é que o rock é mais velho que as pedras da rua. Surgiu lá pelos idos da década de 50. Com a união de dois estilos. A música negra do sul dos Estados Unidos. E com o country. Assim nasceu o rock and roll. A primeira vez que isso apareceu em alguma música. De alguma forma. O termo ou associado. Foi numa música da Trixie Smith. Que é uma blues woman da década de 20. Em 1922 o ano. Mas ao longo dos anos a palavra rock and roll. Até como uma conotação sexual. Ela foi aparecendo em algumas outras canções. E temas. Mas realmente o termo foi cunhado por um cara chamado Alan Freed. Que era um DJ que tinha um programa. Tinha uma espécie de festa do rock and roll. Chamada rock and roll jamboree. E esse cara depois. Aí quando alguns artistas brancos começaram a gravar temas de rhythm and blues. Que é aí que eles começaram a tentar cunhar. Entender o que aquilo estava acontecendo. E ele começou a chamar aquilo de rock and roll nos programas dele. O rock é tão importante que tem seu próprio dia. Comemorado no dia 13 de julho. Recebeu essa data porque em 1985 Bob Geldof organizou o Live Aid. Um show simultâneo em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia nos Estados Unidos. O objetivo principal era o fim da fome na Etiópia. E contou com diversas atrações. Nesse dia em diante. Foi comemorado nessa data o dia mundial do rock. Mas e agora? Depois de tantos anos eu lhe pergunto. Por que comemorar o dia do rock? O rock normalmente ele é associado a um noise. É um barulho um pouco mais presente, mais amplo e tal. Então, como a coisa anda meio acústica, para o meu gosto. Eu faria barulho. Dia 13, certo? Acho que vem fazendo isso há uns 30 anos. Todo dia 13. É uma coisa tão importante que merece um dia mundial, com certeza. Acho que deveria ter um dia do blues também, porque eu gosto muito, sou um apaixonado do blues. E assim, não tem como eu não comemorar o motivo principal da tua jornada diária, da tua jornada de vida, do teu trabalho, que tu faz, que tu desenvolve. Eu já estou tocando aí há quase 20 anos. Então, é um ótimo motivo para comemorar. Ótimo mesmo. Além do que o cara encontra vários amigos que gostam também do mesmo estilo musical e tal. Então, as selvas, é sempre bom. Eu tenho todos os motivos para comemorar o Dia do Rock, porque eu, de certa forma, acho que eu escolhi um caminho totalmente alternativo para a minha vida, sempre buscando a música. Eu comecei a trabalhar em uma loja de discos com 18 anos, eu acabei fazendo rádio, eu acabei tocando em uma banda, eu acabei... Hoje eu tenho um blog que fala sobre música o tempo todo. Ou seja, eu acordo música, eu almoço música, eu durmo música, eu sonho música. E a música número um desse meu vernáculo ainda é o Rock'n'Roll. Então, eu acho que tem todos os motivos para comemorar o Rock. Cara, viver da música, da música não tanto ainda, mas para a música, direto. Então, não tem como não comemorar, né? É a festa da firma. Cara, eu acho que o Rock é celebrado todo dia. O Dia do Rock, eu acho que eu vou comemorar a madrugada do Rock, de repente, entende? Sei lá, ou de quarta para quinta, ou de terça para quarta. Ou os dois. Tá bom, legal, celebraremos o Rock, então. Mas agora lhe pergunto mais uma coisa. Como anda das pernas o Rock na nossa cidade? Uma coisa que há uns cinco anos eu não via, que eu começo a ver agora, é tipo caminhar pelas ruas de Santa Maria e diagnosticar pelo menos de duas... Vou exagerar, mas vai, de duas em duas quadras tem uma garagem fechada com um barulhinho lá dentro. Isso é bacana, tá voltando. E eu vejo que a cena, assim, tá... Atualmente, eu considero uma cena legal, assim, cara, de Santa Maria, porque eu conheço muita banda que tá entrando na onda de fazer som autoral. E, voltando ao que eu falei antes, isso não se dá por causa da Rinoceronte, mas eu acho que a Rinoceronte ajudou um pouco nesse processo, assim, sabe? A cidade sempre respirou o Rock, e mesmo sendo, de certa forma, atrelado a alguns modismos, alguns tipos de circunstâncias, ou tendo espaço ou não tendo espaço em algumas épocas, mas eu acho que a nossa cena, ela nunca vai evanescer pelo fato de que que tem um público que curte muito Rock and Roll, eu acho que isso acaba fomentando a cena em si. Não vamos fazer com a galera nova, não. A galera nova tá meio que pra todas, assim, ah, vambora, vambora, é gás o tempo inteiro, isso aí contamina o cara, entendeu? Eu, a mim, contamina. Eu acho que o barulho, me parece que tá voltando. Em outros timbres, talvez um pouco mais vintage, né, um pouco mais 60, mais strokerizado, como diria Cristiano Zanella, mas tudo certinho. No final das contas, o que faz a diferença é cada um, cada um ter a sua forma de se comunicar e a sua vontade própria de fazer as coisas acontecerem, né, eu acho que isso que é a grande diferença. A gurizada continua se mexendo, sim, de alguma forma ou outra. Não adianta ter um trabalho na internet, não adianta ter camiseta bonita, não adianta ter um baita do visual, os caras não tiverem sumo, não tiverem o trabalho na manhã. E aí, isso que é o fundamental. Então, eu acho que, assim, eu acho que é importante o lance da internet, eu acho que é importante saber, gerir e tal, a gente vem trabalhando nisso, bem pesado, assim, durante esses três anos, de autogerenciamento, de como lidar com as nossas próprias coisas. Tem um trabalho bom com conteúdo, com maturidade, com certa maturidade, isso vai fazer com que tu busque cada vez melhores formas de divulgar e de estabelecer o vínculo com quem pode te ouvir ou te ver, entendeu? E aí, eu acho que isso é um fator básico, assim, primeiro o som, depois o resto, entendeu? A ideia é essa. E aí, continuar fazendo uso das redes sociais, né? Isso é bacana, aproxima, aumenta, amplifica o barulho. Massa! Galera, ainda se puxa pelo bom e velho rock'n'roll. Pra você que não está afim de ficar em casa nesse dia tão especial, vai aí uma agenda de festas e comemoração ao Dia Mundial do Rock. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho